Olá, boa noite. Afastamento da presidente Dilma Rousseff repercute no Estado. Políticos, empresários e trabalhadores falam dos desafios do governo de Michel Temer. Vigilância sanitária interdita o Hospital Parque Belém na zona sul da capital. Aumento no preço da batata pressiona a custo da cesta básica em Porto Alegre. E a iniciativa dos jovens que decidiram divulgar a literatura de uma maneira diferente. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O presidente interino Michel Temer assumiu a chefia do Palácio do Planalto no final da tarde. Ele vai permanecer no exercício do cargo por pelo menos 180 dias, prazo que o Senado Federal tem para concluir o julgamento do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Na capital gaúcha, líderes políticos, empresariais e sindicais projetaram os desafios do governo Temer num momento inédito na história do país. No final da tarde, Temer deu posse aos ministros e fez seu primeiro discurso. O presidente, em exercício, disse que o País Unido pode enfrentar os desafios. Unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade. No legislativo gaúcho, o líder do Partido dos Trabalhadores destacou que vão ficar atentos ao processo e resistir, apesar das dificuldades. Tem muito ainda pela frente, nós não entregamos as fichas, nós estamos, como eu disse, resistindo, nós sabemos que a presidente Dilma é uma pessoa honrada, o Michel Temer não é um presidente legítimo, ele não fez nenhum voto. Paralelo ao processo de afastamento de Dilma, Temer assume o comando do país e tem curto espaço de tempo para tomar medidas, especialmente no campo econômico. 100% o principal desafio é a economia, né? É poder restabelecer as condições para que o país possa retomar o emprego. Hoje já há mais de 11 milhões, havia uma reportagem já há quase 12 milhões de brasileiros que perderam o emprego. Eu acho que esse é o maior mal da nação. Tem que tirar o custo operacional. Nós temos que diminuir o custo brasileiro e interno da máquina brasileira. E se esse governo, que tem que agir rápido, utilizar os mecanismos que aí estão, vai encontrar mecanismos bons, salutares. O presidente da Força Sindical disse que a entidade não vai admitir a perda de direitos trabalhistas. Nós vamos estar atentos ao Temer também. O Temer pisar na bola, quiser tirar direitos dos trabalhadores, não vão estar com bandeira, vão estar lá dentro do Congresso lutando novamente para que não tire mais direitos dos trabalhadores. O governador José Ivo Sartori falou sobre a importância de manter o diálogo sobre a negociação da dívida. A dívida tem um caminho a ser perseguido que é determinado pelo Supremo Tribunal Federal, buscar ver o entendimento entre os governadores e o Poder Executivo Federal. E temos aí dois meses, um pouco mais, que devemos buscar uma caminhada de entendimento. Em nota, a FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, considera que os governos Dilma e Lula proporcionaram avanços em políticas públicas para a área. Para a entidade, a decisão é um golpe contra a agricultura familiar e o futuro. A FederaSul, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, acredita que Temer fará uma faxina, mas dificilmente conseguirá reerguer o país. E que será marcado positivamente na história se conseguir preparar o terreno para um novo presidente eleito pelo povo. Já o Sindy Lojas reforça sua posição a favor do impeachment e diz que é hora de retomar o otimismo e o ânimo para o trabalho. E o afastamento da presidente Dilma Rousseff foi o principal assunto nas ruas da capital esta manhã. Na conversa com os clientes da banca, na fila para uma vaga de emprego ofertada no jornal, no balcão da padaria entre um café e outro. O futuro do país é o assunto por todo lado. Tirasse todo mundo e fizesse uma nova eleição, porque, me desculpa, mas tirar a presidente para colocar um que, ao meu ver, é pior? Não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que a inflação está alta, né? Eles não estão achando certo, né? Lá no governo, né? Querem que saia mesmo. As pessoas falam sobre isso? Falam, falam para mim aqui. Já se fala em impeachment há meses, mas é a partir da decisão dos senadores, finalizada pelo placar de 55 votos favoráveis e 22 contrários no início desta manhã, que está formalmente aceito o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Depois do comunicado de afastamento por até seis meses, Dilma fez uma declaração oficial às 11h15 da manhã. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado seis decretos de suplementação, seis decretos de crédito suplementar e, ao fazê-lo, ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, é falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. A partir de agora será avaliado o mérito do crime de responsabilidade pela comissão processante no Senado. É ali que as provas vão ser apresentadas, é ali que a defesa vai ter o seu espaço primeiro para manifestação e apresentar os seus argumentos, que vão contrariar a tese de que pedalada fiscal é crime de responsabilidade. Uma vez concluídos os trabalhos nessa comissão processante, será elaborado um relatório, um parecer, propondo, sugerindo a absolvição ou a condenação da presidente. Michel Temer será um presidente interino, mas com plenos poderes, durante o período de suspensão de Dilma. Ela não exerce nenhum ato como presidente da República. Esses atos todos, esses poderes todos, são transferidos provisoriamente ao Michel Temer. Isso quer dizer o quê? A presidente é presidente, mas está afastada do cargo. A presidente, na verdade, na verdade, vai tratar de cuidar da sua defesa. O tempo para a decisão final dos senadores vai depender do andamento dos trabalhos no Senado, mas deve acontecer antes do prazo de retorno da presidente, de 180 dias. Cerca de 420 alunos participaram do primeiro dia de ocupação da Escola Emílio Massona Capital. Não houve interrupção das aulas. O grupo protesta contra a falta de professores e funcionários, a demora nos repasses de recursos e problemas na estrutura. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o atraso nos pagamentos foi motivado pelo processo de atualização de documentos referentes à troca de diretores. R$ 43 mil já foram repassados à escola. Nos próximos dias, devem ocorrer novos repasses. O sol aparece em curtos períodos desta sexta-feira em Porto Alegre. A temperatura varia entre 12 e 21 graus. Nebulosidade variável também no céu de Novo Hamburgo, mínima de 10 e máxima de 21. Entre a Mandaí, sol entre muitas nuvens e termômetros oscilando entre 13 e 20 graus. Ainda nesta edição, veja como jovens estudantes estimulam a literatura nas ruas da capital. E depois do intervalo, Batata é a grande responsável pelo aumento do custo da cesta básica em Porto Alegre. É em instantes. Muitas nuvens sobre Santa Cruz do Sul, mas o sol aparece ao longo do dia, máxima de 20 graus. Já Santa Maria tem dia de céu claro e temperaturas variando entre 9 e 19 graus. Em Caxias do Sul, o sol também prevalece. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 19. A Polícia Federal prendeu em Caxias do Sul um homem com 5.700 comprimidos de êxtase. O flagrante ocorreu na estação rodoviária da cidade. O suspeito de 27 anos vinha de Curitiba e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Em Bagé, no sul do estado, uma ação da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro pessoas, além de apreender drogas e armas. Segundo a polícia, foi a maior apreensão de drogas do ano na região, avaliada em meio milhão de reais. E mais uma vez, o valor da cesta básica em Porto Alegre registrou alta, dessa vez de 1,43%. O preço passou de 420 para 426 reais. E a vilã da vez é a batata. Economia em baixa, cesta básica em alta e a diferença tem pesado no bolso do consumidor. É o que a gente mais faz, é poupar. Dos 13 produtos que formam a cesta básica, 10 subiram de preço. A grande vilã da vez é a batata, que apresentou um aumento de 12,50%, seguida da banana, com 5,30%, e do leite, com 5,24%. Segundo esta economista, a variação nos preços está ligada à instabilidade do clima que tem diminuído a produção e a qualidade dos alimentos. Bom, além disso, dessa instabilidade climática, nós temos o aumento dos custos de produção. Então, nós tivemos o aumento dos combustíveis, energia elétrica, insumos, que são ítens importantes na parte de produção, que também, então, acaba pressionando a alimentação. Somado a isso, nós temos o período de entre safra, agora no primeiro semestre, que também diminuiu a oferta dos alimentos e causa essa pressão nos alimentos. Outros produtos que também apresentaram elevação são a manteiga, o café, o arroz, o feijão, o tomate, o açúcar e o óleo de soja. E haja rebolado do consumidor para conseguir manter a dieta em dia. A carne de gado para o frango, a batata, pego aipim, pego outras coisas, né? Tem que se adaptar de acordo com a crise. Normalmente a gente procura as ofertas, mas ela está bem mais cara que o normal, né? Já na contramão dos preços altos, produtos como a farinha e a carne apresentaram uma diminuição de 1,42% e de 1,07% respectivamente. Mas será que o consumidor sabe o quanto precisa trabalhar no mês para conseguir comprar todos os itens da cesta? Não tem noção que está difícil. Para quem não faz ideia, a gente esclarece. Só em abril, o trabalhador que recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 880,00, precisou trabalhar 106 horas e 44 minutos para comprar todos os itens da cesta básica, que juntos comprometeram mais de 50% da renda do trabalhador. Com o preço da cesta básica como está, o Diese calcula que o salário mínimo ideal seria de R$ 3.716,77. Se fosse o caso, seriam necessárias apenas 25 horas de trabalho no mês para conseguir deixar as compras em dia. Começou a operação de transporte de um transformador que irá alimentar o complexo eólico Santa Vitória do Palmar. A peça de 16 metros de comprimento e 308 mil quilos deixou a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e levará 45 dias para chegar à cidade do extremo sul gaúcho. Para percorrer os 1.100 quilômetros, uma equipe de 20 pessoas será mobilizada, além da Polícia Rodoviária Federal. O complexo eólico terá potência instalada de 207 megawatts, o equivalente ao abastecimento de energia de 400 mil residências. Vigilância sanitária interdita o Hospital Parque Belém, na zona sul da capital. Os pacientes internados vão ser transferidos para outras instituições de saúde. Dos 250 leitos do hospital, apenas 20 estão ocupados, a maioria por pacientes em tratamento de dependência química com convênio particular. A Secretaria Municipal de Saúde interditou o local ao constatar irregularidades no tratamento e na documentação dos pacientes. Nos pareceu muito mais a abordagem de um grande asilo, um grande albergue de dependentes químicos do que uma instituição hospitalar. A direção do Parque Belém contesta a interdição. A infração pode ser recorrida, tem muitos tópicos colocados ali que há equívocos. Na próxima terça-feira, representantes das comissões de saúde e de direitos humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre devem realizar uma vistoria no hospital. Mário Vargas Llosa foi o palestrante do Fronteiras do Pensamento na noite desta quarta-feira na capital. O escritor peruano subiu ao palco do Salão de Atos da URGS e usou a sua trajetória de vida para conduzir a conferência. A democracia, o embate entre socialismo e liberalismo e a candidatura de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos foram alguns dos temas abordados. O próximo evento ocorre em 27 de junho e tem como conferencista o filósofo francês Pierre Lévy. A região da fronteira sul deve registrar temperaturas mais baixas que o restante do estado. Em Bagé, a mínima será de 6 e a máxima de 16 graus. Pelotas terá algumas nuvens no céu e termômetros marcando entre 7 e 19 graus. O litoral sul também terá sol entre nuvens amanhã. Mínima de 9 e máxima de 19 graus em Rio Grande. Veja depois do intervalo o poder das letras nas ruas de Porto Alegre. Jovens de uma escola promovem a literatura através de intervenções urbanas. Nós já voltamos. Sol entre nuvens em Caxias do Sul nesta sexta-feira e temperaturas variando entre 9 e 17 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece em curtos períodos do dia e os termômetros sobem até os 20 graus. Já em Ijuí, uma sexta-feira com predomínio de sol, mínima de 11 e máxima de 21. Centenas de pessoas participaram no final da tarde em Porto Alegre de uma manifestação promovida pelo Levante Popular da Juventude. O protesto contra o processo de impeachment ocorreu de forma simultânea em diversas capitais. Os manifestantes se reuniram em frente à sede do PMDB e fizeram um jogral com críticas ao presidente em exercício Michel Temer e ao deputado federal Eduardo Cunha. Acolhimento e serviço mais humano. Familiares e pacientes do SUS atendidos pela Santa Casa de Porto Alegre já contam com uma estrutura de apoio. Mas para ter direito ao serviço é preciso cumprir alguns requisitos. O prédio amplo de quatro andares com uma capela ao lado foi doado por uma entidade religiosa. Fica perto do complexo de sete hospitais da Santa Casa que recebe pacientes do SUS de toda a parte do Brasil em busca de tratamentos e cirurgias de ponta como os transplantes de órgãos. A Casa de Apoio Madriana tem capacidade para hospedar 60 pessoas, crianças e adultos. Por enquanto, são oferecidas 30 vagas, incluindo as refeições. Os pacientes que vão ser admitidos na casa, nossos hóspedes, o paciente é lá no hospital. Aqui eles são hóspedes, são usuários do Sistema Único de Saúde que não residam em Porto Alegre e que não tenham em Porto Alegre e na região metropolitana familiares que também acolhem num momento de deslocamento da casa para tratamento de saúde. E nessas 30 primeiras vagas que nós abrimos, são exclusivas para pacientes da Santa Casa. A Santa Casa que estima um gasto inicial de R$ 80 mil por mês para arcar com o custo do serviço de hospedagem depende de doações e trabalho voluntário. Informações de como participar dessa iniciativa estão no site www.santacasa.org.br. Só assim, afirma a instituição, será possível manter o local e abrir outras 30 vagas. A região oeste do Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira com predomínio de sol. Em Uruguaiana, a mínima deve ser de 9 e a máxima de 19 graus. Em São Borja, os termômetros não caem tanto e oscilam entre 13 e 21 graus. Alegrete amanhece com 9 graus e a temperatura chega aos 19 ao longo do dia. Sancionado o projeto de lei que institui o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down. O objetivo é organizar um conjunto de ações governamentais e da sociedade civil voltadas para educação, qualidade de vida, trabalho e combate ao preconceito. Também foi estabelecida a Semana de Conscientização da Síndrome de Down, que vai acontecer anualmente de 21 a 28 de março. O texto de autoria do deputado Eduardo Loureiro foi aprovado em abril na Assembleia e assinado hoje pelo governador José Ivo Sartori. Uma forma de divulgar a literatura com arte. Pode parecer simples, mas funciona. Imagine então essa divulgação sendo feita na rua e por jovens. Essa foi a ideia que uma turma do Colégio Batista teve, não só para aprender, mas também para ensinar sobre os grandes escritores brasileiros. Drummond! Drummond, mais Drummond! Alice Luiz! Parece entrega das provas do fim do semestre, mas é entrega de poesias. Elas voltam impressas para as mãos dos estudantes, que as escolheram e deram aos grandes nomes da nossa literatura uma forma gráfica. A gente resolveu mexer um pouco com a parte gráfica, deixar ele como plumas, para realmente chamar os olhos da pessoa que olhar, prestar atenção no que ele está dizendo pelas imagens também, pelas figuras. Justamente quando a gente cola no poste, fica muito legível. E por mais que fique mais assim, entendeu? Eu gosto muito porque chama atenção e é muito bonito. Mas a entrega não encerra a atividade. Eles saem da sala de aula em direção à rua. No caminho, encontram o artista plástico Vital Lordelo, que está acostumado a esparramar a própria arte pelas ruas. A rua conecta, é a artéria da cidade, conecta a gente a tudo quanto a lugar e a outras pessoas. Se a arte está lá, ela está conectando com todo mundo, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Os portões se abrem e começa a segunda parte da aula. As poesias, que viraram cartazes, agora viram colagem nos postes do entorno da escola. Aos poucos, o enferrujado da caixa de luz vai sumindo no colorido das palavras em poesia. A placa de trânsito ganha a companhia de uma lição para a vida. As pessoas refletirem, tipo, o que eu com duas mãos posso fazer com um mundo desse tamanho, com as coisas que estão acontecendo. Ainda mais na situação que a gente está. O que tu fez com as tuas duas mãos, né? Exatamente. A vizinha viu a ação e gostou. O taxista fez elogios. O que achou das meninas colando poesias aqui? É muito lindo. Melhor do que estava antes? Com certeza, a poesia é sempre muito bom. Iniciativa, boa iniciativa. Parabéns, galera. Dois objetivos centrais nós tínhamos, né? O primeiro é aproximar adolescentes de poesia, né? A gente tem a impressão de que adolescentes não leem mais. Leem sim, a gente precisa apresentar poemas para eles, né? E o segundo era que eles vissem que a rua é sim um espaço de política, um espaço de arte e que eles, como jovens, têm que tomar esse espaço para si. Mais de 30 cartazes colados. Pontos de leitura à luz da rua. Eu espero que elas parem e reflitam sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a cidade e tudo que elas estão vivendo naquele momento. Acho que a arte tem que estar na rua. É a minha máxima, assim. Acho que ela não tem que sair da rua. Ela tem que estar na rua. Ela tem que ser ali o ponto dela de start para tudo, assim. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho